Fala galera do canal Segue o Jogo, beleza? Tudo bem com vocês? Zeque Alves aqui, mano, antes de começar esse vídeo top, mano, já desce aqui embaixo e se inscreve no canal Vamos rumo aí a 1 milhão e 500 mil inscritos, mano, vamos bater depois 2 milhões de inscritos E depois 3 milhões de inscritos até o final desse ano, mano, é a nossa meta, cara É 3 milhões de inscritos no canal Segue o Jogo até o final desse ano, galera Já desce aqui também, mano, e clica no like, mano, vamos dar muito like nesse vídeo Deixa muito like nesse vídeo, se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito like, tá ligado? Deixa muito like e o Instagram de todo mundo tá aqui embaixo, mano Tá o Instagram do Alfinicolato que tá aqui embaixo, vai lá e segue o Aladinho no Instagram Tá o Instagram do Bolívia também, tá aqui embaixo, galera, vai lá e segue o Instagram do Bolívia O Instagram do Segue o Jogo, a gente bateu 50 mil seguidores lá no Instagram do Segue o Jogo Vem aqui embaixo e segue também pra gente chegar aos 100 mil seguidores no Instagram do Segue o Jogo O Instagram do Produtor também, galera, tá aqui, ó, Produtor tá aqui embaixo Galera, e o meu Instagram também tá aqui embaixo, o Zeque.alves.3 vai lá e me segue também E é nóis, tamo junto Galera, o vídeo de hoje tá muito insano, muito, muito insano A gente fez um vídeo top, a gente foi no shopping lá E o Aladinho e o Bolívia disputou uma corrida de motos, cara, pra vocês terem noção Foi muito louco, muito louco Espero que vocês gostem desse vídeo O Aladinho pegou uma XJ, mano, muito louco, muito louco Então assiste o vídeo aí, confere E já deixamos o like, já se inscreve no canal É nóis, tamo junto e segue o jogo É, a gente percebe, percebemos aqui que o bolicho Vai andar de XJ Será que consegue dar, será que dá conta, Zeque? Tá Ó, acelerou? Ó, rapaz Tá dando um grau Opa, quase derrubaram ele ali Quase derrubaram ele, ó Ó, gente, hein, galera Olha só, cara, cara Olha aqui, ele vai Tá, eu quero ir também Eu quero ir também Olha só, cara, o cara O cara, o cara, o cara, o cara Ele tá quase querendo dar moto aqui, né? Aqui, ele tá quase querendo dar moto, é real aqui O jogo está normal lá Ele bate Ah, tá quebrando até as pedras Ó Só que quebram as pedras, quebram a tua Vixi É, tem tudo ali que ele tá em Sei lá, qualquer posição do jogo que ele tá Tá em 10 minutos Opa, quase derrubou o carinha ali, hein Vou deitar nisso Vou deitar no chão, sim Ó, vai cair no lago, hein Cal no lago Nossa, atravessou o lago, rapaz Que isso, hein Ó, rapaz Até que ele não tá tão mal agora, não Ó, vai passar na segunda fase, hein Ó Tem que passar Tem que passar Ó, sabe que tem mais uma chance Não Não, tá aí sem, ó Vai, continue Vai, meia, passa aí Vai, meia, passa aí Passa aí, passa aí Olha lá, insert coins, ó Tem que passar, tem que passar lá Tem que passar lá, insert coins Agora temos Aladim Alamita agora promete O cara declara Aí, ó Vamos pegar o primeiro da XJ O 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 XJ Olha aí, rapaz Tá ali nas muralhas da China O Ala Fricolato Será que ele vai conseguir fazer Opa, ó Não, o cara parece que é acostumado O XJ O XJ O Alô, que que é isso, meu Deus do Céu? O cara anda até em cima da parede Será que a latinha vai ganhar? Fila metade, olha 130 km Olha Olha Valeu, tchau! Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano, como vocês viram aí, foi muito louco esse jogo de videogame, pena que o Aladdin acabou empatando com o Bolívia, cara, eles acabaram empatando, o Bolívia pegou uma moto lá, essas motos de roqueiro, sabe, essas Harley Davidson, acho que é o nome mais ou menos, e o Bolívia e o Aladdin, na verdade, mano, pegou uma xijota, mano, um xijotão, porque o Aladdin adora moto, né, mano, adora uma xijota, ele só não tem uma xijota ainda, mano, porque ele ainda não tem 18 anos, mas ele já tá quase completando 18 anos, e comente aqui embaixo, mano, se você quer, com a Aladdin, compre uma xijota assim que ele completar 18 anos, pra gente começar a trazer uns vídeos de xijota aqui no canal também, galera, então comente aí embaixo se vocês querem que ele, quando ele completar 18 anos, ele compre uma xijota 6, mano, pra gente fazer vídeo de xijota 6 aqui no canal também, e se vocês têm alguma outra moto que vocês acham que ele deveria comprar, mas eu acho que ele deveria comprar a xijota, mano, porque é muito louca, né, velho, muito louca, muito da hora, então comente aqui embaixo, mano, qual moto você queria que o Aladdin comprasse quando ele completar aí seus 18 anos, mano, muito louco, eu acho que deve ser a xijota, mano, eu acho que deve ser a xijota, e eu sei que vocês também vão comentar a xijota aí, então deixa aqui embaixo a hashtag xijota 6, mano, tá ligado? Galera, ó, já se inscreve no canal, vamos rumo aí a 1 milhão e 500 mil, vamos depois rumo aí a 2 milhões de inscritos até o final do ano, galera, não se esquece de deixar o like nesse vídeo, pra fortalecer aí pro YouTube poder recomendar esse vídeo pra muitas pessoas. Galera, se você é inscrito no canal e ainda não ativou o sininho, mano, ativa o sininho pra receber todas as notificações aqui do canal, mano, ativa o sininho pra receber todas as notificações do canal, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é isso aí, é nóis, tamo junto e segue o jogo! Tchau, tchau, tchau!